Estou sancionando uma lei que é uma coisa extremamente importante, é a retomada das obras na área da educação e na área da saúde. E essa lei ainda mexe na questão de um novo enquadramento da distribuição da verba da lei de Blanc. Porque pela primeira vez nós vamos ter uma aplicação constante na cultura. A sanção dessa lei hoje vai nos permitir entregar as creches e escolas para todas as crianças e jovens desse país. São 5.489 mil obras na área da saúde que vai poder ser agora retomadas. São construções, ampliações e reformas que estavam paradas. Presidente, a soma que o senhor está fazendo aí dá mais de 11 mil obras ao todo. Então imagine quantos milhares de trabalhadores serão contratados para todas essas obras pelo país. A coisa mais extraordinária é a gente poder dizer para vocês que o Brasil está caminhando rapidamente para ir ao encontro ao seu futuro professor. Mais educação, mais saúde, mais cultura.